A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso sediou uma reunião dos coordenadores tutelares. Nesta reunião de trabalho foram efetivados 22 novos coordenadores e 22 coordenadores adjuntos, com o objetivo de implementar o atendimento nos municípios polo, representando os 141 municípios do Estado. A vantagem de você ter coordenadores por polos, coordenadores adjuntos, onde você pega ali alguns municípios, e tem essas pessoas para fazer o atendimento ali nesse núcleo, ali nesse polo, com certeza você vai melhorar a logística, você vai melhorar o atendimento. Os conselheiros trabalham na defesa dos direitos da criança e do adolescente. O conselheiro tutelar tem uma atribuição para ser cumprido. Ele é eleito pela comunidade local de cada município. O conselheiro tutelar trabalha sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e principalmente o artigo 136, que tem a atribuição do conselho. Então, o conselheiro tutelar, em cada região, em cada município, ele defende os direitos da criança e do adolescente, ele trabalha para defender aqueles que mais precisam. O que nós estamos precisando realmente no Estado, inclusive nós temos uma lei tramitando aqui na Casa, na Assembleia Legislativa, é a questão do salário dos conselheiros tutelar, que ainda é muito baixo em relação aos outros Estados. Então, tem aí no Estado do Mato Grosso ainda conselheiro que ganha menos do que um salário mínimo. No município de Juína, as demandas são grandes. Aqui a gente adquire muito conhecimento, então a realidade de um município não é a mesma realidade de outro, então ali a gente repassa informações, conhecimentos, então nos dá o direito de correr atrás dos nossos direitos, porque a gente trabalha ali com os direitos da criança e do adolescente, mas dá para a gente também a liberdade de estar correndo atrás dos nossos direitos também, porque a gente precisa trabalhar conforme está a lei, e tem muitos municípios que ele está desamparado, não tem equipação correta para trabalhar, são atribuições que são colocadas para o conselho, que não são de nossa atribuição. A secretária de Serviços Legislativos do Parlamento Estadual falou sobre a infraestrutura destes conselhos. A associação, que é onde estão vinculados esses coordenadores, essa associação está em Cuiabá. Os coordenadores todos são conselheiros tutelares, então eles estão dentro dos conselhos tutelares nos municípios. Então, se um conselheiro tutelar do município de Cáceres precisar de um apoio, falar com a diretoria e não conseguir se dirigir até aqui a Cuiabá para falar com o presidente, ele tem esse coordenador de polo lá mais próximo ou coordenador adjunto para poder fazer esse atendimento e trazer ou mandar essa demanda aqui para a sede em Cuiabá.